Se você está insatisfeita com o seu método anticoncepcional, se você quer saber qual tipo de mulher você é e como isso impacta na escolha do anticoncepcional, se você quer saber qual é o melhor método anticoncepcional para você, você precisa fazer esse curso. Ele é um intensivão de quatro semanas, onde você vai receber semanalmente conteúdos selecionados, organizados, e com muito cuidado, e é o que eu acredito que realmente todas as mulheres precisam saber. A realidade é que as mulheres já buscam esse conteúdo na internet, mesmo antes das consultas. Mesmo com essa busca, mesmo com a consulta, a maior parte das mulheres ainda continua se sentindo insegura, com medo, medo de gestação, inseguras, sem saber se aquele efeito colateral realmente era necessário. Antigamente, essa decisão era terceirizada para o médico. Hoje não. Hoje, essa decisão é da mulher. O curso é dividido em quatro semanas. Em cada semana, você recebe um material especial junto com uma hora de aula. E aí você vai passar pelos módulos, desde o módulo para conhecer você mesma, entender quais são suas metas, quais são suas características, e como isso é importante entender de forma profunda, você entender suas características de forma profunda, para conseguir definir o método. Depois disso, a gente vai entender melhor sobre cada método, sobre casos especiais, particularidades, o que é importante você saber. E o módulo especial, que são 100 perguntas. Eu selecionei 100 perguntas das mais frequentes no consultório, nas redes sociais, para fazer com que depois desse curso, você fique totalmente sem dúvida. A próxima turma já vai começar, são poucas vagas. Eu preciso limitar a quantidade de alunos, realmente, para que eu consiga fazer o acompanhamento, para que eu consiga também responder as dúvidas. Se você ainda não garantir sua vaga, corre lá. Se quando você chegar, já não tiver mais vaga para você, deixa seu e-mail na lista de espera. Não perde tempo não, conta para as suas amigas que vai ter esse curso, viu? Eu realmente acredito que esse curso vai revolucionar a forma que as mulheres do Brasil lidam com os métodos contraceptivos. Você está realmente satisfeita com o seu método? Você tem dúvida se o seu anticoncepcional é realmente melhor para você? Você fica nervosa quando a menstruação atrasa, ou você já usou pelo menos uma vez a pílula do dia seguinte, durante o uso desse método? Será que os efeitos colaterais que você está passando são realmente necessários? Ou será que existe um método melhor? Você ainda tem dúvida de como usar o seu método anticoncepcional? Olha, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, tem grandes chances desse método não ser o ideal para você. Não quer dizer que ele seja um mau método, mas quer dizer que para você, ele não é o melhor. Eu estou muito animada de fazer esse curso. Vai ser um prazer poder dividir com vocês o que eu penso na hora da consulta, qual que é o raciocínio, qual que é a estratégia toda, qual que é o entendimento, e permitir que as minhas pacientes tenham acesso a um conteúdo mais profundo, que muitas vezes uma hora de consulta a gente não consegue, uma hora de consulta é pouco. E além disso, que outras mulheres espalhadas aí pelo Brasil também possam estar juntinho comigo, aprendendo sobre métodos contraceptivos. Tchau, tchau.